Um homem foi vítima de uma tentativa de obsídio ontem à noite na região sul, no Parque das Indústrias, e por pouco não perdeu a vida. Quando o SEAT chegou, o Júlio César Correia, de 40 anos, já estava jogado na rua Dirceu Bertolacini, no Parque das Indústrias, zona sul da cidade, com ferimento e perdendo muito sangue. Além da viatura do SEAT, também foi necessária a presença da avançada do SAMU no local do ocorrência para atender o baleado. Eles pararam por aqui, na Guilherme de Almeida, porque a situação da vítima acabou piorando. O paciente estava em estado grave, ele tinha um ferimento por arma de fogo bem ali na transição tóraico-abdominal, provavelmente uma indicação cirúrgica de urgência agora aqui no hospital. Perda de sangue, né, doutor? Sim, sim. Quando acontece isso, normalmente a perda de sangue é grande. Ele tinha alguns sinais que a gente observava no próprio exame físico dele, indicando essa perda de sangue, por isso a nossa trazida aqui com brevidade. A vítima não tem passagem pela polícia, mas mesmo em estado grave e sendo atendido pelos socorristas, acabou revelando aos policiais o apelido do possível autor dos disparos. Ela informou a alcunha da pessoa que teria disparado contra ela e essas informações estão sendo passadas à Polícia Civil, a qual fará a investigação e encontrará o responsável pelo fato. Toda e qualquer pessoa que tenha presenciado ou visto, nem que de longe tenha alguma informação que possa ajudar a Polícia Militar e a Polícia Civil a encontrar o responsável por esse fato, é ligar no 9-0 e repassar essas informações. Tá aí, né, a Polícia tentando localizar o autor dessa tentativa de homicídio, o tal do cowboy. Ô, cowboy, tá violenta, hein, a Polícia tá na tua cola, hein? Ó, o Júlio César Corrêa, ele passou por uma cirurgia durante a madrugada, o estado dele ainda é considerado grave e ele aguarda uma vaga na UTI. Torcer pra recuperação desse homem, né, sem antecedentes. Não se sabe ainda porquê que o tal do cowboy foi lá e deu um tiro no peito desse homem, hein, pro pouco ele não morre.